Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a minissérie Pan & Tommy, que estreou no dia 2 de fevereiro de 2022, no canal Star Plus ou Star Mais. E lembrando que essa minissérie trata da história da fita roubada do Tommy Lee e da Pamela Anderson, da Sex Tape, e essa história aí é narrada tanto no The Dirty, biografia do Motley Crue, como no Tom Land, que é a biografia do Tommy Lee, aqui com muitos detalhes. Os dois livros trazem as histórias bastante detalhadas. Assisti aos três primeiros episódios. É importante lembrar que foram lançados os três primeiros episódios, e a cada semana, semanalmente, vai ser lançado um novo episódio. Já saiu o episódio 4, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando vai lá, mas já saiu o episódio 4, e os próximos episódios saindo semanalmente. Gostei da minissérie, vou comentar algumas coisas aqui desses três primeiros episódios, alguns detalhes, algumas coisas que são, que são, que batem, né? Não vou dizer que são reais, porque é óbvio, tem toda uma dramatização, mas o que bate com o que é descrito nos livros e também nas entrevistas que foram concedidas na revista Rolling Stones, em especial ao cara que afanou a Sex Tape. Então, eu vou também comentar sobre isso no vídeo de hoje. Galera, lembrando que esse vídeo contém spoilers da série Pan and Tommy, então, se você não assistiu, você não curte spoilers, assiste primeiro os episódios, depois você retorna aqui e assiste o vídeo, beleza? Quem é esse cara? É Tommy Lee, o truque do Motley Crue. Bom, então, para começar, vamos falar sobre as estrelas dessa minissérie, que são justamente os atores Sebastian Stan, que a galera deve conhecer aí pelos filmes da Marvel, e pela atriz Lily James, que dá vida à Pamela Anderson. Sebastian Stan faz o Tommy Lee e a Lily James fazendo a Pamela Anderson. Aliás, atuações e caracterizações impecáveis. A produção da minissérie está de parabéns, é sensacional. O Sebastian Stan, embora ele não tenha os traços físicos do Tommy Lee, ele está impagável, está sensacional, até a caracterização das tatuagens. Agora, a Lily James, para quem já viu a atriz sem aquela maquiagem da Pamela Anderson, sabe que ela é totalmente diferente, inclusive, ela usou prótese mamária para poder chegar o mais próximo dos atributos físicos da Pamela Anderson. Aliás, a galera aqui do canal, obviamente, conhece o Tommy Lee, né? O Tommy Lee, batera do Motley Crue, baterista, nascido na Grécia, em Atenas, na Grécia, que se mudou para os Estados Unidos. O pai dele é americano, a mãe é grega, e o Tommy Lee, ele é o baterista do Motley Crue, um dos membros fundadores do Motley Crue. Então, já falei bastante sobre o Motley Crue aqui no canal. E a Pamela Anderson, que fez muito sucesso na década de 90, Lembrando também que esse episódio aí do sex tape, tudo que é narrado na minissérie, se passa ali em meados dos anos 90, mas precisamente 95 e em diante. Tommy Lee e Pamela Anderson que foram casados de 95 a 98. E a Pamela Anderson, como eu ia dizendo, fez muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente por conta do seriado Baywatch, aqui no Brasil, conhecido como S.O.S. Malibula, ficou durante cinco temporadas. E a Pamela Anderson, que é ativista de várias causas, em defesa dos animais, entre outras causas, levanta fundos para o combate contra a AIDS, já escreveu três autobiografias, três livros de ficção. Então, a Pamela Anderson, embora não esteja aí na mídia, conforme ela estava lá na década de 90, continua muito atuante. A Pamela Anderson não tem nenhum envolvimento nessa produção da Hulu, justamente por se tratar do roubo da sex tape, que a Pamela Anderson relata como um período que foi muito traumático para a vida dela, que foi uma invasão de privacidade muito grande, embora a Pamela Anderson já tivesse feito cenas de nudez e várias capas da Playboy, mas isso aí foi uma coisa que causou um trauma muito grande para ela, então ela não se envolveu. E aí isso acaba sendo... Esse não envolvimento da Pamela Anderson acaba trazendo justamente questionamento sobre o que é real ou não, sendo que, como eu já falei antes, muitas coisas são trazidas do livro e eu já vou falar o que é relatado no livro e o que tem de romance ali nesses três primeiros episódios. Bom, então vamos começar pelo casamento da Pamela Anderson e do Tommy Lee, né, que conforme é mostrado na série, eles se casaram em quatro dias, né, que eles se conheceram e casaram em quatro dias. Foi assim que aconteceu? Foi assim que é relatado nos livros? Não. Calma, não foi bem assim. A cena em que mostra ele se conhecendo na balada, lá em 94, realmente aconteceu daquela forma, é relatado nos livros, tanto no The Dirt como no Tommy Land. Aliás, se você não adquiriu a sua cópia de The Dirt, a biografia do Montalhe Crew, a editora Belas Letras já trouxe em português depois de 20 anos do lançamento original, então vale a pena, corre atrás se você é fã da banda, leitura indispensável. Então isso tudo é relatado no The Dirt, o encontro dos dois. Tommy Lee ficou atrás da Pamela Anderson durante seis semanas. Eles se conheceram naquele dia, ficaram, e aí o Tommy Lee ficou atrás da Pamela Anderson seis semanas, eles não conseguiam se encontrar, os horários não batiam, e até que o Tommy Lee viajou para Cancun e acabou encontrando a Pamela Anderson depois de ligar para dezenas de hotéis e ele conseguiu achar a Pamela Anderson e aí de fato eles se casaram após 96 horas. O Tommy Lee e a Pamela Anderson se casaram em fevereiro de 95 e se divorciaram em 98. Nesse intervalo aí eles tiveram dois filhos, que foram o Brandon, que nasceu em 96, e o Dylan, que nasceu em 97. Em 1998, o Tommy Lee cumpriu seis meses de prisão acusado de violência doméstica porque ele deu uma bica na Pamela Anderson enquanto ela segurava o filho dos dois, o Dylan, né? Segurava o Dylan no colo, o Tommy Lee foi lá e meteu a bica na Pamela Anderson. Toda essa história aí é narrada no The Dirt. Tommy Lee pegou seis meses de cana, seis meses de jaula, e aí quando ele saiu da prisão, conforme ele mesmo relata no livro, ele pensava em reatar o relacionamento, mas aí a Pamela Anderson já estava em outra, já tinha botado vários galhos no Tommy Lee, conforme o próprio Nick Six fala para o Tommy Lee quando foi visitá-lo na prisão, e aí o Tommy Lee ficou revoltado e aí deixou essa ideia de reconciliação para lá. E o Randy Gaultier, que é interpretado pelo ator Seth Rogen, esse cara existiu? Sim, esse cara existiu, e ele realmente tinha atuado como ator pornô, ele, na série, é o carpinteiro, responsável por afanar a fita, e ele realmente foi casado com uma atriz pornô, a Erika Boyer, e o Randy Gaultier, ele atuava sobre o nome de Austin Moore. O que é mostrado na série, ele está relativamente fiel ao relato que o Randy Gaultier deu para a revista Rolling Stone em 2014, onde ele conta que o Tommy Lee maltratou eles, que não cumpriu com o combinado, não, ficou devendo os caras, né, demitiu todo mundo sumariamente, porque se desentendeu com os caras, ficou devendo 20 mil a ele, o que, aliás, eu achei um absurdo, porque os caras estavam trabalhando sem um adiantamento, então eles estavam gastando material por conta própria antes de receber qualquer coisa do Tommy Lee. E, inclusive, a cena que é mostrada onde ele vai lá buscar as ferramentas e o Tommy Lee recebe ele com uma arma, encosta a arma na cara dele, tudo isso aí foi relatado pelo Randy Gaultier, e, então, a única diferença é que ele não estava sozinho em ambas as ocasiões, tanto no roubo da fita, quanto no roubo, aliás, no roubo da fita, quanto na questão da arma, que ele foi lá buscar as ferramentas, o Randy Gaultier, ele não estava sozinho, ele estava na companhia de um outro operário que estava trabalhando lá na obra da mansão do Tommy Lee. O plano do Randy Gaultier era só roubar as armas e as joias da Pamela Anderson, que ele já tinha visto, inclusive, essa cena é mostrada também na série, no momento que ele vai falar com o Tommy Lee, e que o Tommy Lee está com o cofre aberto, ele já tinha visto que tinha dinheiro, tinha armas e tinha joias dentro do cofre. Então, a intenção dele era roubar o que estava dentro do cofre, obviamente, mas a intenção dele era as armas e as joias, o dinheiro, obviamente, e ele não sabia da existência dessa sex tape. Ele só descobriu depois que ele viu que tinha uma sex tape também dentro do... que tinha uma fita de vídeo, na verdade, dentro do cofre, aí ele assistiu, viu que era a sex tape, e aí foi quando ele levou para aquele outro personagem, o Uncle Milt, que era o cara que trabalhava na indústria pornô, que foi o que ajudou ele com os trâmites para poder passar a fita para frente. E o Uncle Milt, ele existiu? Sim, ele existiu. Ele realmente ajudou o Randy Gaultier a distribuir a sex tape. Ele realmente conseguiu um empréstimo de 50 mil dólares com o chefe da máfia lá de Los Angeles, da Califórnia, para poder financiar essa distribuição. Lembrando que essa distribuição aconteceu numa época em que a internet ainda engatinhava, tudo era muito novo, então isso dificultou muito para o Tommy Lee e para a Pamela Anderson para tomar qualquer medida judicial cabível ali. Por isso que eles acabaram tomando fumo, a fita se espalhou, e eles não tiveram como correr atrás. Lembrando também que o Randy Gaultier, ele se livrou de qualquer crime, a única coisa que caiu nas costas dele foi pagar a máfia, porque eles tinham pego 50 mil, o Uncle Milt se mandou para Amsterdã, ficou lá alguns anos, até retornar para os Estados Unidos em 2006, quando ele faleceu, e aí o Randy Gaultier teve que ficar trabalhando para a máfia para poder pagar, com juros e correções monetárias, o valor que ele tinha pego. Então ele acabou sendo um coletor da máfia depois desse episódio aí da sex tape. Legalmente ninguém foi punido pelo roubo e pela distribuição da fita da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Por quê? Como eu já falei, era tudo muito novo, os advogados não sabiam como proceder, não tinha ninguém para poder processar legalmente, provas, não tinha nada disso, era complicado para rastrear as coisas na internet, então todo mundo acabou se safando. Então legalmente o Randy Gaultier e o Uncle Milt se safaram dessa aí, embora os advogados do Tommy Lee e da Pamela Anderson tentassem aí, tentaram correr atrás, mas não conseguiram nada. O Tommy Lee e a Pamela Anderson acabaram lançando oficialmente essa sex tape para poder tentar lucrar algum, afinal de contas a fita já tinha vazado mesmo, né? E só lembrando também que o Randy Gaultier e o Uncle Milt, eles tentaram levar essa sex tape para vários estúdios pornográficos. Obviamente, ninguém quis bancar isso aí porque eles sabiam que era processo na certa. Todos eles, conforme mostra a minissérie, todos eles pediram autorização. Cadê a autorização? Tem autorização para isso aí? E não tinha. A fita era roubada. E aí todo mundo se negou, mas eles tentaram levar para vários estúdios influentes da indústria pornográfica. Algum trecho da sex tape real foi usado na série? Não, não foi. Embora a gente possa ver. Quem já assistiu a sex tape? Você já assistiu, que eu sei. Embora alguns trechos sejam fielmente reproduzidos, não tem nada do original na série. Outra coisa que aparece bem claro na minissérie é a questão da Pamela Anderson lutar para ter falas no seriado Baywatch, S.O.S. Malibu. Isso realmente aconteceu. Embora os produtores sempre cortassem as falas dela, quisessem ela calada, ela calada só com closes no corpo da Pamela Anderson, cenas sensuais dela, mas a Pamela Anderson lutava para se provar como atriz e ela insistia, brigava com os caras, ela ficou cinco temporadas e ficava sempre nessa luta, mas ela entendia o papel dela de sex symbol, mas ela confrontava muito os produtores para se provar como atriz, então ela sempre brigava ali para ter falas, para que eles não cortassem as poucas falas que ela tinha, então isso tudo aí é verdade, como é mostrado na minissérie. Bom, galera, então antes de encerrar esse vídeo eu vou pedir para você comentar aí, diz aí para mim, você já assistiu Pan and Tommy? Está afim de assistir? Se você já assistiu, diz aí para mim o que você achou. Curtiu? Curtiu a atuação do Sebastian Stan e da Lily James? Curtiu a caracterização? Diz aí o que você achou. Bom, se você não é inscrito no canal eu vou pedir para você se inscrever, vou pedir obviamente para você deixar aquele like maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui! Música Música Música